Vamos direto para os estúdios da CBN, a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Hoje eu falo com a Thaís Sintra, que vai trazer os destaques aí para nós aí da capital. Bom dia, Thaís. Parece pelo segundo dia aí do toque de reclornel, do feriado, né? Como é que está Campo Grande nesta terça-feira? Oi, Israel. Bom dia para você e bom dia a todos aí de Três Lagostas, de Três Lagoas. A situação aqui em Campo Grande é bastante crítica, mas a gente vê pouca movimentação nas ruas justamente por conta desse novo decreto, como você citou, a cidade está praticamente fechada, apenas os serviços que são considerados essenciais, como por exemplo supermercados, postos de gasolina, farmácias e delíveres também, né? Que os delíveres eles conseguem funcionar num horário um pouco mais flexível. A Guarda Civil Metropolitana aqui de Campo Grande fez um balanço, teve que mandar mais de 27 pessoas, orientar na verdade, né? Mais de 27 pessoas a retornarem para suas residências depois do horário do toque de recolher. Alguns estabelecimentos foram vistoriados. Eu vi até que a Ana Cristina estava falando agora em um pouco sobre as ações em Três Lagoas. Aqui em Campo Grande as pessoas estão respeitando, até que estão respeitando, né? Esse decreto, essas novas medidas. Mas quem depende, por exemplo, do transporte público para ir trabalhar, acaba ficando na mão na realidade, né? Porque foi reduzida a quantidade de ônibus aqui em Campo Grande, inclusive o presidente do consórcio Iguaicuruso, João Rezende, falou comigo agora cedo e ele explicou que só nesta terça-feira mais 30 ônibus foram integrados, né? Para auxiliar no transporte coletivo, porque muita gente estava ficando sem utilizar o transporte. Ficava esperando mais de 30, 40 minutos no ponto de ônibus. Pessoas reclamando também da superlotação. Ônibus transportando bastante passageiros, gente que estava em pé, sentada, sentados, né? Algumas pessoas não utilizando, colocando a máscara no queixo, porque é incômodo, mas a gente sabe que precisam, né? Essas medidas precisam ser cumpridas de modo certo, né? Da forma correta. E falando também sobre a vacinação, mudando um pouquinho de assunto, falando sobre a vacinação aqui em Campo Grande, Isai, o que começou nessa segunda-feira, na verdade, toda semana começa um calendário novo de vacinação contra a Covid-19. Aqui na capital, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde já conta com 30 unidades de saúde abertas, né? Elas funcionam das 8 da manhã às 17 horas, às 5 da tarde. E tem também o Drive-Thru da Celeta. A Celeta é uma organização municipal, né? Que oferece vários serviços aos campograndenses, então tem mais essa unidade também. Hoje, vai ter um outro ponto que vai conseguir facilitar, oferecer essa vacinação para as pessoas aqui na capital. Vai ser no ginásio Guanandizão. O atendimento começa daqui a pouquinho, uma hora da tarde, vai até às 5 da tarde, né? Então, as pessoas também podem se deslocar. Quando eu digo as pessoas, são aquelas do grupo de risco, né? Do grupo prioritário, na realidade. Hoje, a vacinação é para o grupo de 73 a 74 anos. As pessoas precisam fazer o cadastro, o agendamento pelo telefone da Prefeitura Municipal, né? Esse cadastro prévio. E aí, além dessas tratativas de ampliação da vacinação, elas vão... Elas fazem parte, né? Dessas medidas também para conseguir... Como ouviu o governador do estado falando, né? Que os municípios não têm que guardar a vacina. Eles precisam tirar, literalmente, a vacina da geladeira e vacinar a população, imunizar a população. Porque novos lotes vão chegar. Essa parceria aqui com a CESAL foi feita, né? Foram implantados três novos pontos. Que são também no bairro Vivenda do Bosque. Para beneficiários da CACEMES, do hospital, né? Que estão no sistema da CACEMES. E o segundo, no hospital militar. Para atender os militares do exército, marinha e aeronáutica. Que são usuários da FUSEX. O último ponto vai ser instalado no Instituto Municipal de Previdência, aqui de Campo Grande. Para os servidores da CEMED. Aliás, ServiMed, né? Servidores de Medicina. Agora, falando sobre os dados da COVID. Vou fazer um panorama mais ou menos rápido aqui. E só do total de pessoas que foram internadas. Atualmente, o Estado já tem 1.108 pessoas internadas por conta da COVID-19. Em leitos clínicos, são 634. Sendo que 434 estão em leitos públicos. E 200 pessoas em leitos particulares, em leitos privados. Leitos de UTI, 474 pessoas no total. A taxa de ocupação global de leitos de UTI do SUS. Vou falar sobre a macro região de Campo Grande. Já está em 110%. E na região de Dourados, 101%. Ou seja, lotou todos os leitos que haviam disponíveis. E agora, eles estão improvisando, abrindo novos leitos. Conforme vai chegando mais gente infectada, né? Na região de Corumbá, também já está com 100% de leitos. Macro região de Três Lagoas, já está com 91%. Novos casos foram 1.265. 1.265 novos casos, só nas últimas 24 horas. As cidades com mais casos, São Campo Grande. 319 casos confirmados, né? Recentemente. Naviraí, 129. Dourados, 111. E o total de casos já registrados desde o início da pandemia, está nesse número aí de mais de 200 mil. São 204.096 pessoas que foram infectadas com o vírus. Hoje, só para finalizar, Israel, a gente conversou também com a doutora Cláudia Lang. Ela atua no hospital universitário e, assim como outros representantes de hospitais aqui do estado, ela declarou que o HU está em situação bem crítica em relação aos leitos, falta de insumos e profissionais da saúde também, que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. Então, mais informações, as pessoas podem até acessar o nosso site, tem as cidades, né? Para conferir quem quiser mais informações também sobre a saúde, no jpnews.com.br. Fica aqui as informações dessa terça-feira, Israel.